Eu estudei três anos de inglês no Brasil Aí eu tô pedindo beer, o povo tá me dando no urso pensando que... Eu tô confundindo cerveja com urso Porque beer e beer... Um beer é cerveja e beer é urso I need to be... I need drink... Como é que fala? I need drink... I need to drink beer Beer Aí eu chego lá, vou treinar com os americanos em inglês Eles vão falar assim, olha, eu volto e estudo mais dois Quando eles falaram, se ele não entende nada de inglês, eu falo, já fui embora E eu vim aqui treinar em inglês, ele fala, mas... Eu tô...